Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje iremos falar sobre mais uma vergonha que a Globo Lixo, ops, esqueci, foi mal aí, que a Globo Manipo, poxa, meu Deus, agora vai, que a Rede Globo de televisão acabou se envolvendo com a Comebol Libertadores, o canal do Silvio Santos SBT e também os canais Disney, que possuem direitos de transmissão da Comebol Libertadores, e Globo foi vetada. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe no final do vídeo, comente sua opinião. Não é uma novidade que a Rede Globo de televisão está fazendo demissões em massa, está passando na tela aí alguns ícones de anos e anos, os globais que ficaram anos e anos mamando na teta, dos governos petistas, pois ficaram 13, 14 anos no poder, isso fazendo o que? Lei Rouanet, com isso a própria Rede Globo dos artistas se blindavam e apoiavam a esquerda. Mas, pois bem, o que tem a ver o SBT, a Comebol Libertadores e o Sport TV, que é da Rede Lixo de televisão? Ops, Rede Globo de televisão. Bom, a Rede Globo de televisão foi vetada pela Comebol Libertadores após cometer um grande viagem. Vocês não vão acreditar. Eu acho que a Globo está falindo cada vez mais, está precisando de um dinheiro. Eu vou te contar. Sabe o que ela fez? Ela transmitiu erradamente, erroneamente, a transmissão do técnico Abel Ferreira. Por isso, no próximo sábado, o jogo entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores, qualquer funcionário da Globo está proibido de acessar o estádio. Porque eles transmitiram a entrevista desse cara aí, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. E essa transmissão foi feita pelo Sport TV. Vale lembrar que a própria Comebol Libertadores fez uma nota explicando que os únicos que têm direito é a Comebol, o próprio SBT do Silvio Santos e os canais Disney. E ainda tem gente falando que a Globo não está falindo. Olha aí. Acabei de lembrar daquela música que o Siqueira canta, né? Tá fazendo falta a tal Galê e o Ani. Até o Boi e a Renata estão aparecendo aqui o cartaz de emissão em massa. Claro que nós sabemos que aquilo ali é uma abeia de montagem feito para ilustrar aqui o nosso vídeo. Uma coisa é certa. Demissões em massa na Globo. Globo, um fiasco lá fora e aqui dentro. Cada vez mais ela está se aproximando de mosca. Afinal, o único que dá moral para merda é mosca. Mas aí, qual a sua opinião? Fique com Deus e até o próximo vídeo.